Pepe, necessita. Todo mundo aqui tem filho, todo mundo precisa. Eu vou... Querer fazer as aves logo. Ai, é demais as aves. Nossa, é demais, elas são muito fofas. Quero fazer qualquer um. Menos a vaca, que é muito cedo, só por isso. É muito cedo. Gente, é tão legal isso que a gente tem, que eu não consigo nem pensar em individual. Eu penso só em... Vamos salvar, vamos salvar. Eu prefiro que eu prefiro ser antes do que votar em algum de vocês. Ah, amiga, isso vai ser agora. Não vai, é. A gente vai se votar no tempo certo. Amiga, foi aquilo que eu te falei da lealdade. Eu sou uma pessoa que eu vou defender até o fim. É, mas já faz a tua linha de pensamento. Se tiver que acontecer, somos três, já tem que votar em ordem. Número um, número dois, número três. Não, amiga, isso eu só vou pensar contra ela lá na frente. Se tiver que acontecer. Pensar um dia antes. Eu vou pensar na hora, amiga. Tipo, eu não tenho o que fazer mesmo. Não, daí a gente... Qual é a coisa que eu piso no pé do rico, brigo com ele. Sei lá. Na hora eu penso. E nós vamos entender o que isso vai acontecer. Mas também, quando realmente só falta... Quando realmente não puder, votar em ninguém. Quando a gente estiver na final, alô. É. Porque do nada vai falar, faltando três, quatro pessoas. E a gente votar nas letras. Eita, mas eu acho que também está tudo bem. Gente, a gente vai... A gente se entende. A gente já imaginou chegar a essa época que tivesse só nós. Mas tipo assim, duas pessoas. E a Ju estiver imune. E nós olhamos pra cada do outro assim, nós quatro. Na roça. Mas vai ser ótimo. Tipo assim, porque a gente sabe que a gente realmente nos defendeu até o fim. Sim. Até o fim. E nós vamos olhar... Tu já viu isso em outras regras? Já, amiga. Se der, já. E vão juntos até a final. Mas sempre... Aí quando chega perto da final, tem uns três a mais. Esses três parece que dá a Gota Serena. Um ganha não sei o quê. O outro imuniza. Restam só os amigos. Meu Deus. Um olha pra cara do outro. Aí... Sabe uma vez que eu achei linda? Eu não lembro qual foi a edição do... Foi lá do... Foi do B, do outro. Aí, um exemplo. Era nós quatro. Aí um pegou. Aí tem aqui de cago um dos três amigos. Aí ficava um falando pro outro, não coloque eu. Outro, não eu. Outro, eu. Ficava tipo os três. Ah, que amor. Dizendo coloque eu. Por favor, não coloque ela. Outro, não, não coloque ela. Coloque eu. Caraca. Foi muito lindo. Isso foi desesperador. E pra pessoa que... Que faz isso. Nossa. E pro amigo que olhava pra cara das três. Coloque eu. A gente tirava o palitinho, né? Coloque eu. Outra não. Vai eu. Vai eu. Vai eu. Digo, meu Deus. Pronto. Eu acho que isso ia parar. Eu vi no outro. Gente, é dezesseis, então? É. Você é dezesseis? Ô, Deus. Nossa, já tá acabando o mês, gente. Muito, né? Pouco, amiga. Tá acabando o mês. Eu acho que eu acho tão jovem de tudo. Não, acho que falta pouco. Olha, dia... Eu não sei quem comentou dos meninos que vai ter. Ela não lembrava essa roça dupla, né? Teve semana. Mas lá, pra metade de novembro. Não. Eita, aí vai ser doideira. Aí vai passar rápido. Olha, quinta-feira, próximo de novembro, é vinte e um. Aí quarta é vinte e terça é dezenove. Deu de formação é dezenove. Faltam quatro dias ainda, é. Domingo, segunda, dezesseis, dezessete. Hoje é dezesseis, gente? Sim. É, amigo, dezesseis. Dezessete é quando? Domingo. Amanhã. Dezoito é... Caralho! Mas posso falar uma coisa? Dezenove é terça. Olha isso. Tem um amigo meu que ele faz... Ele prevê as coisas, ele tem visões, né? Uhum. Dezenove é terça.